Inscreva-se no canal e ative as notificações clicando no sininho. Assim, sempre que eu postar vídeo, você vai receber antes que todas as pessoas do planeta. Obrigado! Serra da Mesa! E aí, rapaz? Vai pescar hoje? Vai tirar o peixe d'água ou você só vai molhar a minhoca? Vamos lá, vamos lá! Vai, rapaz! Bora! Bora tirar esse peixe d'água! Se não pegar peixe pra nem ter cerveja, eu bebo! Olha aí, ó! Paradinha! No jeito! Ai, ai! Vou guardar isso aqui. Vamos ajeitar as coisas. Isso aí, galera! Vamos ganhar uma volta com a pescaria! E aí, ó! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos aí para a próxima pescada Depois eu gravo e volto o vídeo aí O acampamento aí galera Tamo lavando a canoa Olha o macarrão Marcelo Só na empreitada E a pesca é boa E a macarrão pegou muito Mais que eu hein Caranha de 15 quilos Quanto? 15 quilos na caranha Na imaginação ou de verdade? De verdade rapaz Aqui está com carro de pescador Rapaz tem umas fotos boas registradas A próxima vai ser no carnaval Pescaria Enquanto o povo pula o carnaval Nós pulo Deixa eu pegar um balde de água Para quem não gosta de um peixinho frito Nossa chega a estar crocante E aí galera Indo embora Arrumando as coisas Almoçando Pegando a boia Saladinha Salada de manga Apanhada na hora Como é que foi Marcelo? A pescaria foi a melhor? Vai sempre é Vou ir nessa galera Fudeu Até a próxima